Olá pessoal, tudo bem com vocês? E espero que sim, hoje eu vou fazer uma pintura em uma mini, 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 mini telinha! Olha gente, que coisa mais pequenininha, ela tá brilhosa assim porque ela vem embalada, ops, foi mal, ela vem embalada como uma tela normal, ela é uma tela perfeita gente, ó, deixa eu mostrar a textura pra vocês, ah, deixa eu abrir antes de mostrar a textura, vai. Como vocês podem ver aqui, ó, ela já está rasgada a embalagem porque eu acabei de gravar o vídeo sem ligar a câmera, acabei de ligar o começo, ainda bem que eu ainda não tinha pintado toda a tela e depois percebi que ela tava desligada, como já aconteceu algumas outras vezes neste canal, mas esse acidente hoje foi pequeno, eu estava abrindo quando percebi. Ela é uma tela 2x2, eu acho que é 2cm por 2cm, né? Peraí, deixa eu pegar uma régua. Ó pessoal, é, realmente, ela é 2cm, poderia ser... não, ela é 2 ints, 2 ints, 2 ints dá, aí vamos ver quantos centímetros, porque no Brasil a gente usa mais centímetros, né? 5cm, então ela é uma tela de 5cm por 5cm, uma tela bem quadradinha, bem pequenininha, se fosse 2cm ia ser isso aqui, né gente? Eu já tô acostumando com esse negócio de int, que eu misturo na minha cabeça, acho que int é centímetro, é um tramboyão assim, mas não. Vamos abrir para ver a textura da nossa mini telinha de madeira. E aí eu já vou contar pra vocês o que eu vou pintar aqui também, porque vai ser um bagulho muito louco, que todo mundo conhece. A textura a gente aprendeu como mostra agora no canal, textura tem que pôr a mão assim pra fazer sombra, né? Parece que não tá dando certo, parece que só tá perdendo o foco. Aê, meu filho! Eu sabia que você conseguiria! Ó lá, tá vendo? Ela tem uma texturinha de tela mesmo, normal, tá bom? Amigos do Cidade Alerta, põe da tela! E é isso aí, pessoal! Também tenho para uma mini telinha, nada mais, nada menos do que ele, e o mini canvas! Canvas não, nossa, vai de novo, porque eu fiz a minha introdução errada. Tenho ele, o mini tripé! Uhul! Palmas para o mini tripé. E aí, pessoal, neste mini tripé maravilhoso, ele é igualzinho a um tripé normal, ó. Deixa eu mostrar aí na câmera 2. Eu consigo colocar a minha mini telinha. Olha, gente, é muito perfeito, né? Ai, é muito lento, gente! Olha que coisa mais fofa! É muito bonitinho isso aqui. Fiquei até arrepiada. É sério, gente, eu fiquei arrepiada quando eu vi, ó, meus pelos, tá vendo? Olha os meus pelos, foca nos pelos, gente! Eu me arrepiei porque eu achei a coisa mais fofa! Eu não consigo olhar na câmera 2 e ele tá me olhando. Ela tá me olhando, a mini telinha tá me olhando, é muito lindo! Então, pessoal, eu vou desenhar hoje aqui na mini telinha com tintas profissionais para tela, né? Que são as tintas acrílicas. Eu tenho esse monte de tinta acrílica aqui. Ó, só pra vocês terem uma ideia, eu vou colocar a tinta do lado da mini telinha, pra vocês verem o quão ela é pequena, ó, do lado da minha mão. Tudo bem que a minha mão parece uma raquete de tênis, né? É uma mão tanto quanto gigante. Opa, apareceu até meu, meu tete ali. Eu vou pintar com as tintas normais, tá? As tintas acrílicas. Eu tinha pensado em pintar com uma mini aquarelinha que eu tenho aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, inclusive. Eu tenho uma mini aquarelinha com um mini pincelzinho. Mas como é tela, não dá pra pintar na tela. Tem que ser um papel de aquarela mesmo. Então fica pra outro vídeo, mas eu tô mostrando pra vocês. Uma hora, se vocês quiserem, eu trago aqui. Faz uns três anos que eu comprei isso e eu paguei 3,25. Um dólar por ano, inclusive. E eu ainda não usei. Mas se vocês quiserem, eu posso usar depois, tá? Então, a tela não dá pra usar com aquarela, gente. Porque a aquarela tem que ser num papel que absorva. A tela, ela não absorve, então tem que ser tinta acrílica mesmo. Renata, o que você vai desenhar nesta mini telinha? Esta coisa maravilhosinha, fofinha, que arrepia os pelos do seu braço? Ela, ninguém mais, ninguém menos do que... Mona Lisa! Gente, eu amo! Eu amo esse tequadro. Ele é muito lindo, né? Não é só eu que amo, né, gente? É um monte de gente que ama. Imagina ter isso aqui na sua casa? Que coisa, que sensação nobre, né? Eu vou fazer, então, a Mona Lisa aqui na nossa mini telinha. Só que eu vou fazer a mini Mona Lisinha, né? Vou fazer uma Mona Lisinha. Mona, você tá lisinha, hein? Vou fazer uma Mona Lisinha, tá bom? Porque não tem como eu fazer uma Mona Lisão aqui. Eu vou usar os materiais de tamanho normal, né? E é isso aí, pessoal. Vou começar pelo rascunho, então. Vou tirar... Eu não sei se eu deixo a Mona Lisa aqui. Não, eu vou tirar a Mona Lisa daqui. Vou botar ela de frente pra mim. E aí a gente vai começar, então, o desafio de hoje pelo rascunho, tá? Deixa eu pegar meu lápis. Bom, eu não sei se eu vou conseguir fazer caber tudo aqui. Mas eu prometo pra vocês que eu vou me esforçar, tá? Eu também não vou ficar dando muito detalhe agora. Eu vou dar mais os detalhes na hora da tinta, pessoal. Porque senão não vai caber tudo aqui, né? Aliás, não vai fazer diferença, porque a tinta cobre e tudo, mas... Então, não é necessário. Acho que a cabeça ficou extremamente pequena da nossa mini Mona Lisinha. Então, eu tenho o cabelito aqui, o cabelito aqui. Uma coisa que eu gosto bastante do quadro da Mona Lisa é esse fundo, pessoal. Eu acho o fundo tão belo, tão belíssimo. Muito maravilhoso, né? Pronto, tá pronto então o rascunho. Deixa eu só fazer a mão aqui mais detalhada. Por enquanto tá tranquilo, assim. Tem pouco espaço, né, gente, pra desenhar. Não é uma situação, assim, meio confortável. Mas, é. Mas dá pra fazer. Tem que só tomar cuidado pra não fazer muito grande. Tipo, a mão aqui. Eu achei que ficou um pouco exagerada. Ah, pessoal, o rascunho já tá feito aqui. Não tem muito o que trabalhar, né? Vamos, então, começar a nossa pintura. Eu separei aqui também o meu godê. Eu acho que a partir da pintura vai ser a mais legal, né, galera? Porque é a partir da pintura que a gente vai ver se vai ficar bom. Eu tenho uma cor aqui. Eu acho que essa cor tá perfeita pro tom de pele da Mona Lisa. Ela tem um tom de pele, assim, meio amarelado. Nossa, vou misturar com um pouquinho de branco. Meu branco acabou. Porém, todavia, entretanto, eu comprei uma linda tinta grandona branca. Às vezes a gente usa bem mais, ó, tá vendo? Eu comprei uma versão grandona. Acabo usando bem mais o branco, porque a gente mistura branco com várias cores. Então, às vezes, é legal você deslacrar a tinta pra abrir, né? Às vezes, quando você pinta, é legal você ter cor básica, tipo, branco e preto maior ou dois, né? Porque você acaba usando mais. Então, já comprei um grandão. Ela tem esse tom de pele, assim, meio amarelado mesmo, né? Acho que eu fiz só um pouco de tinta demais, mas tudo bem. Exageri um pouquinho. Também tem um verde meio claro, assim, no fundo. Eu sou mestre em fazer isso. Eu queria acertar uma gota aqui. Onde eu acertei a gota? Por pouco? Por pouco, Renata. Vai que uma hora você chega lá. Parece que eu passei bosta na mesa agora. Top. Tá, essas aqui são as cores base. Depois eu vou usar mais algumas cores. Ah, gente, eu tinha que... Será que eu tenho que pintar no meu mini tripé? Acho que no mini tripé vai ficar muito difícil pintar. Não, até que não, pra falar a verdade. Vamos ver. Eu vou começar no mini tripé, que eu acho que vai ficar ruim pra vocês verem, na verdade, né? Eu vou pintar um pouquinho no mini tripé só pra fazer um estilo, né, gente? Chamei demais o zoom. Pronto, sentadão. Só pra fazer um estilo. Se eu achar que tá ruim, depois eu troco e pinto na mesa mesmo. Gente, esse tripé não vai rolar muito, né? Mas tudo bem. Vamos começar, então, pelo começo. Isso, Trebiantre Jolie. Vamos pintar o fundo. Vou usar esse verde aqui de mão. Olha, gente, me sinto uma verdadeira mini artista, fazendo uma mini arte, mini renascentista. Ó, pior que eu... Eu pinto o negócio aqui, gente, ó, e a mini telinha vai sambando. Eu tô achando que isso aqui não vai dar certo. Esse tripézinho aqui não vai rolar. Vou tentar mais um pouquinho. Se eu segurar ele aqui, ó. Ah, se eu segurar, até que vai, né? Só corre o risco da tela cair, que eu não tenho um negócio aqui de suporte pra segurar. Ah, mas até que tá dando certo, ó. Ai, gente, eu acho que não vai rolar não, viu? Vamos colocar a mini telinha aqui, como se fosse uma folha mesmo, que eu acho que fica melhor. Por enquanto tá tranquilo, porque eu tô fazendo as bases e aí tá de boa. Eu quero ver quando eu começar a colocar a parte da frente do rosto e tal, aí que eu acho que vai ser o problema. Ui! Vou ao pincel. Ai, meu Deus. Gente, não tá tão fácil assim não, viu? Como eu imaginei que seria. Tá bem complicadinho aqui, pra falar a verdade. Tá complicado porque eu não consigo nem segurar isso aqui direito. Pra pintar em volta, eu tenho que ficar apoiando aqui. Eu quero ver quando eu começar a pintar ela, onde que eu vou apoiar. Tem que ficar assim. É engraçado que quando a gente começa a pintar um quadro, a gente acha que tem... Ah, tem quatro cores, cinco cores na Mona Lisa. Aí a gente começa a ver que, tipo, tem 300 tons de verde, 450 tons de amarelo. E aí a gente tem que ficar fazendo essas melecas aqui, ó. Um monte de mistura pra poder chegar numa cor razoavelmente parecida, né? Não igual, mas razoavelmente parecida. Eu tenho bastante curiosidade de saber, galera, como que eram essas pinturas recém-feitas. Imagina que coisa mais mágica, assim, você poder voltar no tempo e ver essas pinturas acabando de ser feitas. Ou melhor, essas pinturas super famosas nascendo, tipo, desde o esboço. Pena que não tinha YouTube naquela época, né? Imagina o Leonardo da Vinci gravando um vídeo, pintando a Mona Lisa. Talvez as pessoas iam zoar ele. Talvez ele nem fosse famoso quanto ele é hoje, porque eu falo, credo, um youtuber. Não presta. Tá, pessoal, eu terminei a parte, então, de trás. Ficou legal, né? Mas ela é mais abstrata. Como eu falei pra vocês, eu quero ver agora como que vai ser daqui pra frente. Eu vou começar pintando a pele dela com esse monte aqui de tom de pele, que eu não sei pra que que eu separei tanto, né? Meio que deu uma misturada com o grafite, aí ficou meio verde a mão dela. Você não alienija na Mona Lisa. Eu acho que na segunda camada que eu passar na pele dela vai ficar melhor. Porque ficou bastante marca de lápis, né, pessoal? Vamos passar mais já? Se não cobrir, vai ter que secar depois que secar. Apesar que agora acho que já tá melhor, né? Meu Deus, que lindo que tá ficando. Pessoal, vocês sabem um dos arrependimentos que eu tenho na minha vida? Quando eu tinha 16 anos, eu fui pra França, né? E tem um dia na semana lá que o Museu do Louvre, ele é de graça. O Museu do Louvre, pra quem não sabe, é onde fica a Mona Lisa. É um dos museus mais famosos do mundo. Eu passei em frente a esse museu nesse dia. Eu pensei em entrar. Eu passei nessa estação de metrô, né? Porque, tipo, você desce de uma estação de metrô lá e já desemboca dentro do museu. Daí eu falei, ah, entro ou não entro, vou ou não vou. Eu tinha uns negócios pra fazer, mas eu poderia fazer outro dia. Daí eu falei, ah, não, vou pra casa fazer os bagulho que eu tenho que fazer. E o que aconteceu? Eu nunca vi a Mona Lisa desde então. Foi isso há 15 anos atrás. Desde então eu perdi a minha oportunidade. Por isso que eu dou um conselho pra vocês. Aproveitem as oportunidades que vocês estão tendo no momento. Porque talvez essas oportunidades não voltem mais. Não quer dizer que eu não vou voltar lá uma hora e ver ela. Óbvio que eu vou fazer isso um dia. Só que olha o tanto de tempo que já passou, gente. Eu poderia ter visto há muitos anos atrás já, né? Poderia estar aqui contando pra vocês a história de como foi virar a Mona Lisa. E no fim eu não fui por, sei lá, porque eu quis deixar pra depois. Mas o importante é que agora tem uma mini Mona Lisa pra eu admirar. Quando eu for lá visitar a Mona Lisa, eu não sei se pode filmar. Eu lembro que uma amiga minha, ela tirou foto. Mas imagina que legal, daí a gente grava um vlog pros Chegamos de Marte. O que é Chegamos de Marte, Renata? Bom, Chegamos de Marte é o meu canal de vlog. Junto com o meu marido, se você não sabe. E junto com a Helena também, ela também aparece. Se você não sabe, tá aí na descrição. A gente já lançou uns 5 vlogs, eu acho. Vai lá ver. Bom, eu já tô fazendo as sombras aqui, pessoal. E esse pincel é o pincel mais fino que eu tenho. Eu tava pintando a Mona Lisa até agora com ele aqui. E tá muito difícil, gente. Porque pra fazer o rosto dela, eu precisaria de algo mais fino. Mas mais fino que esse pincel não existe. Porque ele é o tamanho 0. Então, quer dizer, ele é o 0 barra 3. Será que existe, amor, 0 barra 1? Porque esse daqui é o 0 barra 3. Então, gente, mas é o que tem pra hoje, né? Vamos tentar, então, fazer os olhos e tudo com esse daqui. O bom é que a tinta clica, se ficar muito zoado, a gente vai cobrindo. Mas, olha, só de colocar uma sombra aqui nesse pescoço dela já tá me dando um alívio. Porque parecia... Sei lá, tava meio bizarro. Ai, e é isso, pessoal. Vamos, então, finalmente fazer a boca de Mona Lisa. A boca dela é um negócio difícil de fazer, né? Até era um quadro grande. Nossa Senhora. Tá, daí ela tem um nariz meio pontudo. Sei que eu tenho curiosidade de saber quem foi Mona Lisa. Eu nunca pesquisei isso. Acabando esse vídeo aqui, eu vou pesquisar. Olha, e se alguém souber e quiser falar aí nos comentários, pode comentar, tá? Ela vão ter. Tá, isso aqui que eu tô fazendo, por enquanto, é a sombra, tá, pessoal? Mas eu acho que com a grossura desse pincel que eu tenho aqui, não vai dar pra fazer uma coisa muito melhor que isso, não. Meu Deus! Essa é a pior Mona Lisa que eu já vi na minha vida. Até que tava ficando legal, né, gente? Vou colocar uma luz aqui. Mas sei lá, vamos colocar uma Mona Lisa de arte moderna. Porque a arte moderna tem dessas, né? Hoje em dia o pessoal faz uns bagulho assim, meio nada a ver. E todo mundo fala, ó, vamos vender por um milhão. Se você, obviamente, for, né, do esquema dos artistas lá e tal e tal. E tar, e tar. Vou colocar agora a boca original dela, hein, gente? Aqui tem o sorrisinho. Ó, que moça sorridente. Nossa, ela ficou muito tosca. Eu acho que tava melhor antes. Com certeza tava melhor antes. Tá parecendo um homem de peruca essa Mona Lisa. Mas sabe um homem comunzão? Com uma peruca e uma roupa. Não tá parecendo muito uma mulher. Talvez... Deixa eu colocar um pouquinho mais de cabelo aqui do lado. Talvez melhor. Gente, eu não sabia se ia dar pra fazer o rosto. Mas sério, é muito pequeno. Não sei se dá pra vocês terem uma noção aí pelo vídeo. Eu acho que ela tem um queixo bem menor que esse aqui que eu fiz. Então eu tô tentando diminuir um pouco o queixo dela. E a testa também. Eu acho que eu exagerei um pouco no tamanho dessa testa. Ah, tá melhorando, pessoal. Tá pegando uma forminha melhor, vai. Uhul! Pessoal, tá muito, muito difícil conseguir dar uma definição pro rosto dela. Porque é muito pequenininho aqui. Então sabe o que eu tava pensando em fazer? Pegar um lápis de cor. Apontar bem ele. Tipo um lápis de cor marrom. E tentar dar uma definição melhor. Pro rosto dela e pras mãos. Não tá lembrando muito a Mona Lisa não, né gente? Agora voltou a parecer um homem de peruca. Não sei porquê. Chegou uma hora que tava bom. Não sei se foi o nariz, sei lá. Foi alguma coisa que eu fiz aqui que deu uma zoada. Peguei um lápis da Prismacolor com a ponta bem apontadinha. E agora eu vou fazer alguns detalhes restantes que faltam no nosso desenho. Acabou a bateria do iPad, tá gente? Por isso que eu tô com a Mona Lisa aqui. A cabeçona dela. Eu espero com o lápis conseguir fazer os detalhes do nariz. Que eu não tava conseguindo. E tudo mais. Aqui a cara dela é mais quadrada. Ela tem também uma sombra aqui. Em volta dos olhos. Por isso que ela tá de... Ela não tem sobrancelha, né gente? Isso é muito estranho. É, com o lápis não tá dando aquele efeito que eu esperava não. Ele tá ficando meio marcado. Porque é tela, né galera? Então nunca tinha percebido que ela usou um véu por cima da cabeça. Agora que eu tô vendo. Eu já desenhei ela uma vez aqui no canal. E eu não tinha reparado. Ela tem um tipo um véuzinho assim. Por isso que tem esse risco aqui no meio. Daí tem agora as mãos. A mão eu não vou fazer com muito detalhe, né? Porque é meio impossível. É gente, a mão ficou bem definida, né? Com o lápis mesmo apontadinho. Eu não consegui definir. E nem o rosto, né pessoal? Eu não consegui definir muito bem não. Mas tá aí então uma linda mini-obrinha de arte. Filha, vem cá. Quais são os seus... O que você tem pra me dizer da minha mini-obrinha? A Helena vai ser a... Como que fala? Curadora. Vai, da minha arte. O que é isso? Você vai falar o que você achou da minha Mona Lisa. Chega mais. Vem perto do microfone. Ficou bem legal e bonito. Só isso? Pode falar a verdade? Ficou legal. E a mão? O que você achou das mãos? Onde tá as mãos? Ah, aí? Opa, por que tá assim? Por que tá com esses dois riscos? Porque eu não consigo fazer, é muito pequeno. Ó, vou tentar colocar mais um aqui pra ver se melhora. Melhorou? Não, não é isso. A tinta, a preto. Ó, por que tá assim? Dois riscos aí em cima da mão. Aonde, filha? Aí, tá vendo? Ah, não é tudo isso a mão. Aqui não é mão não. Ah, tá. É um brilho, peraí, ó. Bem observado. A Helena já pode ser curadeira de arte. Fazer curadoria, ó. Agora aparece mais. E agora, tá bom? Sim. Dá uma nota, então, pra minha Mona Lisa. Mil. Mil? Ó, louco. Gostei, filha. Obrigado. A mini Mona Lisa. Vou colocar ela no mini... No mini... Como chama isso aqui mesmo? Mini tripé. Vamos pôr na câmera 2. Câmera 2. Está na hora de trabalhar. Acorde. Pronto. Tadãããããããã. Temos, então, aí, uma mini Mona Lisinha, numa mini Moldurinha, num mini tripézinho. E é isso, pessoal. Espero que eu vou deixá-la aqui. Hoje eu vou terminar com a câmera 2, o vídeo. Espero que vocês tenham gostado da minha mini obrinha de artinha. Nossa, ficou horrível, assim, né? Mini obrinha de artinha. Se gostou, não esquece de deixar o teu like. Eu gostei. Eu achei bem legal fazer isso aqui. E vejo vocês, então, no próximo vídeo, tá bom? Hoje foi mais uma brincadeira aí pra descontar aí. Espero que tenham gostado. Vejo vocês, então, no próximo vídeo. Lembrando que a gente tem vídeo nesse canal Que dia que a gente tem vídeo no canal, Helena? Nas quintas? Que quinta, menina? Eu gravo vídeo todo dia Pra você falar que tem vídeo na quinta Tem vídeo todo dia, gente Ele não tá sabendo, não Então é isso, fala, tem vídeo todo dia Tem vídeo todo dia Até mais, gente, beijo Tchau